Oi pessoal, bom dia! Eu vou gravar o meu dia hoje pra vocês e vou mudar o horário de colocar vídeo porque eu quero colocar quase em tempo real então eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar meu dia edito o vídeo e coloco ele à noite, tá? Então hoje é dia... hoje é dia 4, tá? quinta-feira e eu preciso arrumar minha casa hoje porque como foi dia 1º, segunda-feira aí terça e quarta eu já saí, já fiz compra de supermercado e hoje eu vou arrumar minha casa, tá? Então eu vou mostrar pra vocês agora a real vocês viram aí que eu acabei de fazer meu café, tomei meu café e agora partiu casa então eu vou mostrar tudo do jeito que tá e vou mostrando aos pouquinhos, tá gente? porque como eu quero gravar o dia eu não vou ficar mostrando muitos detalhes senão vai ficar enorme esse vídeo então, ó, meu quarto tá assim, tá? ó quero trocar as capas de almofada vou limpar o sofá, vou trocar os enfeites ali eu não sei se eu vou trocar porque eu tô gostando tanto que... não sei então tá assim, ó, tá vendo? meu prato aqui, que eu acabei de tomar café tem que guardar aquelas louças a cozinha sempre amanhece arrumada, tá? porque eu não deixo mas tem que guardar a louça, tem que guardar ali tem que lavar banheiro então eu preciso lavar roupa só que... olha o tempo tá chovendo desde ontem parou agora de manhã um pouco então vamos ver então eu vou começar a arrumar meu quarto e... eu não vou trocar minha roupa de cama hoje eu vou ver se eu troco amanhã ou sábado porque eu gosto de já tirar e já bater a roupa mas por esse tempo, gente tem muita roupa pra bater e eu não tenho área coberta a única área coberta que eu tenho é aqui da entrada essa varanda aqui e eu não tô afim de deixar muita roupa ali hoje então eu acho que eu vou lavar a roupa amanhã então tá vou gravar pra vocês aí e... fica aí comigo até hoje eu tô ganhando presente de Natal minha amiga veio aqui ontem me deu essa carteira aqui olha que linda gente, eu adoro essa cor bem eutra, né? tem até o lugar de colocar a alcinha aqui, ó gente, eu amei eu amo bolso, eu amo carteira e a mãe dela me deu um forrinho de bandeja a coisa mais linda bem delicada depois eu vou mostrar pra vocês, tá? e pra quem quiser saber como eu limpo, né? lavo meu sofá com esse produto aqui, ó aí eu posto sempre a foto dele no Instagram se você não me segue lá Heloísa Militão e eu compro no Carrefour só que eu fui no Extra agora no Natal e eu vi lá, tá, gente? então no Extra tá tendo dele ele é maravilhoso eu comprei dois tem um fechado esse aqui tá na metade porque eu diluo uma tampa dessa um quarto do balde com água maravilhoso eu adoro esse produto eu limpo meus espelhos eu pego essa toalhinha aquela de papel que é melhorzinha que você pode usar várias vezes aí eu pego duas e umedeço ela e pego uma seca, tá? então primeiro eu passo limpo vidro eu tô usando esse aqui tô amando passo ele aí passo a úmida e venho secando com a sequinha tá? fica limpinho eu dei uma pausa ali na casa porque a Ana tem que sair pra trabalhar daqui a pouco eu tive que vir fazer almoço aí eu fiz arroz, tá? aí sobrou um pouquinho de arroz de ontem eu coloco por cima não jogo fora fiz carne cozida com batata e cenoura gente, olha esse caldo isso aqui é o caldo mesmo da carne cozida que eu coloquei aqui, tá? ficou uma delícia feijão tô fazendo um angu molinho aqui porque a Carol não come carne, né? aí eu faço um angu e na hora que ela chegar eu pego um tomatinho pra ela ó, eu já varri a casa toda, tá? porque tem dia que eu só passo o aspirador mas como hoje tava muito sujo eu varri passei o aspirador e eu já tô passando pano mas como eu falei no início do vídeo eu não vou ficar mostrando muito detalhe porque senão fica muito longo, né? e eu faço o seguinte eu arrumo a casa toda, tá? depois do almoço aí eu venho pra cozinha e banheiro porque lá pra dentro é né é coisa tipo assim seca então eu faço assim tá quase pronto então daqui a pouquinho eu volto, tá? gente, olha só a bagunça da minha cozinha eu tô esperando a Carol chegar já são cinco pras duas ela vai chegar agora ela vai almoçar pra eu poder arrumar isso tudo aqui pra terminar a faxina a limpeza, né? falta lavar o banheiro e lavar o chão da cozinha aqui e o resto da casa tá todo pronto todo arrumado e daqui a pouco eu mostro aí como é que ficou eu vou mostrar tudo que eu usei pra limpar a casa porque eu já vou começar a guardar porque agora só falta finalizar o chão usei aqui na cozinha esse uau desengordurante limpei só por cima, tá gente? como eu falei, hoje não é faxina limpei o sofá com esses apps, tá? finalizei a casa com esse cheiro aqui da uau que é maravilhoso usei esse aqui pra limpar vidro vocês viram aí que eu fui lavar banheiro ele já tá aqui, ó, mas eu tenho outro fechado e aqui no chão eu vou passar o azulinho, tá? então eu coloquei ali no balde sabão em pó, tá? o sabão que eu compro pra lavar chão com azulinho e também usei lustra móveis usei paninho, né, de microfibra e essas toalhinhas aqui, ó, que eu já falei aqui tá vendo? que eu usei e agora eu vou lavar que eu vou reutilizar não jogo fora, tá? peguei novinho hoje dá pra usar assim tranquilo mais umas quatro vezes ignorem o barulho aí porque tem gente aqui em casa então é isso, agora eu vou finalizar o chão pra mostrar tudo limpinho cheiroso gente, minha casa lá dentro tá impecável então, peraí que eu volto a sobrinha do Tony tá aqui a sobrinha do a filha do primo do Tony tá aqui em casa uma gracinha, gente eu tô morrendo de rir com ela aí ela veio aqui perguntar meu nome aí eu falei Eloísa aí ela não repete meu nome porque ela chama Luísa aí eu falei Lolo aí ela foi repetir e no meio da faxina e no meio da minha limpeza eu tive que parar porque eu recebi uma caixa já sei o que que é eu vou abrir aqui junto com vocês tá vendo pra ver aí falei com vocês no início do vídeo que eu tava ganhando presente de Natal até hoje isso aqui é mais um presente de Natal e meus amigos lá de Moriaé pra ver que eu amo de paixão sabe uma uma amizade que a gente não explica é mais ou menos isso, tá? olha vamos ver eu vou matar eles de coração porque eu acho que eu vou fazer uma surpresa eu tô conversando com o B eu tô conversando com o B pelo WhatsApp e eu não vou falar que chegou eles vão ver no vídeo olha isso depois o Fran vai me passar os nomes direitinho porque é não tá com nome que emoção uma cartinha gente, eu adoro olha que linda depois eu vou ler com calma deixa eu ver aqui nossa eu vou matar eles não vou falar mesmo eles vão ver no final do vídeo ainda no final olha olha ele já tinha me falado que ia me mandar as orquídeas e me falou o nome só que agora eu vou perguntar pra ele de novo o B me mandou esse condicionador pra eu experimentar que ele falou que é ótimo vou usar B gente olha isso aqui peraí que eu vou tirar com calma com calma com calma olha só gente olha o que o Fran fez pra mim fez um arranjo de tilânsia porque eu já falei que eu tenho uma aqui que nunca deu flor então ele me mandou essas mudas aí ele falou vou fazer um arranjo pra você eu vou pendurar lá na orquidade ai Fran eu amei olha que linda vou pendurar agora me mandou mais uma muda solta que eu vou colocar lá também ai Fran ficou lindo ah tá esse aqui é pra minha irmã que o B deu pra um fone de ouvido que eu vou mandar pra ela e ele me deu de presente suplaz olha que lindo gente olha esse aqui que eu fiquei apaixonada quando ele me mostrou deixa eu colocar aqui e esse gente olha que lindo e dá pra usar dos dois lados olha aqui é mais claro e esse é mais escuro ai B eu amei amei os meus presentes apaixonada ai muito obrigada meus amores vocês são demais e deixa eu terminar aqui gente a cozinha tá cheia de água eu tava tirando água aqui e a campainha tocou então é isso amei amei então deixa eu terminar aqui e daqui a pouco eu volto pra conversar mais com vocês ai gente adora receber cartas eu gosto de ler com calma tá bom então deixa eu terminar beijo deixa eu mostrar como é que ficou meu quarto eu troquei aquela almofadinha ali do meio que tinha eu tinha colocado de passarinho eu troquei por essa e troquei aqui também ó esse móvel eu coloquei ele no canto porque eu quero esse espelho aqui tá tapete ai agora eu vou jogar essa água aqui ó que eu já mostrei várias vezes os meus vídeos essa é Campos da França gente vocês não imaginam o cheiro que tem isso e eu sei que tem gente que vai querer saber eu comprei no supermercado BH aqui em Belo Horizonte tá eu adoro jogo assim nas cortinas é um líquido transparente tá então não precisa preocupar porque não vai manchar jogo no tapete jogo na cestinha assim ó que dá um cheirinho ai então ó meu quarto tá arrumado tá bom gente cinco horas da tarde terminei agora então deixa eu mostrar como que ficou vocês lembram a água que eu mostrei que eu já borrifei lá no meu quarto então já borrifei no sofá nas almofadas cortina na planta artificial também você pode borrifar sem medo olha só não estraga tá e fica um cheiro maravilhoso na casa tá troquei o sofá de novo porque o sofá tava ali por conta do Natal que eu recebi gente aqui em casa então pra não ficar muito apertado eu coloquei ele lá e coloquei esse móvel aqui mas eu voltei tá porque na verdade eu gosto assim dá um ar assim mais aconchegante tá então coloquei o sofá aqui ali eu fiz tipo um barzinho eu acho bem bonitinho tá tava com saudade de usar os meus arranjos de flores artificiais lisinha coloquei um tapete ali quero colocar um tapete aqui na sala eu já tive tapete mas eu acabei desfazendo mas eu vou providenciar um tapete a Nina tá aqui no cantinho dela e aqui tá assim ó ai gente tudo limpinho cheiroso ali coloquei meu arranjo de orquídea que eu tava morrendo de saudade dele mas eu tirei né por conta do Natal coloquei casse de sal aqui tá minha avenca lavabo tá coloquei tapete aqui o banheiro tá eu fiquei até de fazer um tour no banheiro é bom que vocês vão ver aí ó o que que mudou no meu banheiro gente eu pintei as paredes porque eu já comentei que eles fizeram a besteira de pintar azulejo né então eu tive que pintar novamente mas a parte interna ali eu tirei toda a tinta deu maior trabalho mas eu tirei e tá no azulejo puro ele ainda precisa é clarear mais um pouquinho os rejuntos mas eu confesso que eu fiz milagre nesse banheiro gente porque não tava dando pra ficar do jeito que tava então tá assim ó bem simples tá mas tá limpo cheiroso e a cozinha tá assim ó mudei aqui ó coloquei um vaso ali tá tudo armadinho eu ganhei esse pano aqui no natal da sogra da ana ganhei esse ganhei um outro também deixa eu até mostrar já que eu tô aqui mostrando hoje foi dia também de mostrar presentes olha que lindo gente eu não tenho coragem de usar esses panos tá eu uso só pra cobrir fogão cobrir um bolo tá e no início do vídeo eu mencionei que eu tinha ganhado uma toalha de bandeja um forro de bandeja que é esse aqui ó da mãe da minha amiga olha que delicadeza eu adoro essas coisas delicadas assim eu amei amei em breve eu vou tá usando aqui eu mostro pra vocês tá então pronto gente terminei a casa tá então como eu falei eu vou coloquei esse vídeo hoje a luz tá ruim eu vou colocar esse vídeo hoje então vai ser quase tempo real né porque eu gravei o dia todo vou colocar à noite e me deixa saber aí se vocês quiserem eu posso começar a fazer vídeo assim tá grava o dia todo e coloca à noite acho que fica uma coisa mais quase ao vivo mais real né e tem muita gente perguntando que dia que eu vou aparecer ao vivo gente qualquer hora eu apareço por aí tá a hora que você mesmo esperar eu tô aparecendo gente então é isso eu agora vou descansar um pouquinho vou tomar um banho aí já vou começar a editar esse vídeo que ele tá bem longo eu vou diminuir o máximo que dá tá e me deixa saber aí se vocês quiserem eu continuo fazendo esse tipo de vídeo tá bom Fran B um beijo pra vocês muito obrigada pelo carinho você sabe assim o tanto que eu gosto de vocês vocês são demais tá gente pra todo mundo um beijo muito obrigada pela companhia e eu volto no próximo vídeo ou vlog tá tchau tchau Tchau. Tchau.